E aí pessoal, tudo beleza? Projetinho aqui de uma Paraty GLS, ano 93 Projeto básico, assim, motor original, 1.8 AP É só montado um kit turbo com uma injeção programável, um FT450, uma sonda lambda de banda larga Tá aqui rodando com roda fônica, injeção sequencial, a ignição semisequencial com bobinas individuais Não tem intercooler, turbina 4248, com escapamento de 2,5 polegadas 4 bicos de 65 libras hora, basicamente isso, projeto simples O cliente não tá muito preocupado com a potência máxima Ele falou que o carro anda aqui com em torno de 1 kg de pressão E atende a ele a potência, mas o que tá preocupando a ele é o consumo de combustível que tá muito alto Então vamos fazer aquela verificação ali inicial Ver o que que tem aí, se tem alguma coisa fora que tá penalizando o consumo É, conferir aí sincronismo do motor Conferir alinhamento da roda fônica Conferir pressão de combustível, compressão do motor, velas Fazer aquela conferência pra gente depois ir aqui pro acerto e acertar o carro Pra ele ficar muito bom pro cliente Vou mostrar aí pra vocês Aqui pessoal, eu já fiz a montagem do filtro de ar Esse carro pra mim chegou sem filtro de ar nenhum Não tinha nada no compressor da turbina, nada montado, tava totalmente aberto E eu não concordo muito com isso pra um carro de rua E um carro que tem espaço aqui pro filtro de ar Então eu falei com o dono do carro e ele aceitou aí a minha sugestão De colocar um filtro de ar aqui É bom que nesse coletor com essa montagem aqui O filtro de ar fica bem na grade Então é bem legal Esse aqui é o coletor absorativo no farol Com a turbina 42, 48 Tem esse espaço aí Então o filtro de ar fica escondido aqui Toma um ar ótimo aqui na grade Até melhor do que sem nada Porque sem nada o ar desvia um pouco aqui da boca da turbina Então o filtro de ar fica escondido aqui E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.